Fala pessoal estamos aqui na ParatySurf estamos em casa né e hoje eu vou mostrar para vocês a nova multimídia que eu comprei para ela no caso vocês podem ver o painel dela é um painel simples né e nesse caso aqui tem cinco botões porque tem o comando os vidros elétricos traseiros né o dianteiro ficou ali na porta então tá aqui os traseiros né sobe e desce e o bloqueador de criança né que tava lá atrás para não ficar mexendo o alerta desembaçador e abertura do porta-mala aí como vocês podem ver uma multimídia um DIN porque tem a possibilidade de trocar essa moldura aqui e por a de dois DIN só que aqui no caso vou perder dois botões aqui para quem não tem tipo vida elétrica na traseira beleza funciona vai funcionar perfeitamente não vai prejudicar só vai acontecer que esses três botões aqui vão ficar deitados vai estar aparecendo aí uma multimídia né botar na edição esse botão fica deitado esse daqui fica de um lado e esse do outro lado todos três deitados aqui não tem como fazer isso para botar uma multimídia dois DIN a não ser que eu perca esses comandos aqui o ouvido elétrico traseiro então eu prefiro não perder e escolhi trocar essa esse rádio né por uma multimídia um DIN só que se você botar multimídia um DIN que ela seja grande que tem aqui a tela sobressalente eu vou perder a questão de apertar o botão aqui embaixo tipo ela vai subir para cá vai cobrir o botão não vou ter acesso já que é muito próximo então depois de muita pesquisa encontrei uma multimídia ela já chegou eu importei uma multimídia tá aqui ela nessa caixa vocês podem ver hoje vou fazer a instalação que na verdade já fiz a instalação só vou mostrar aqui como era nessa multimídia simples aqui que não é um multimídia é um rádio né vou tirar ele aqui só tá encaixado mal encaixado aqui para facilitar com uma mão só né vocês podem ver ela sai aí tá tudo desencaixado tá vendo uma um toca CD né digamos assim tem CD nem toca CD tem entradazinha USB aqui um auxiliar e um cartão de memória SD e aí tem saída da antena ali duas RCA e a entrada né de alimentação é bem simples e tá aqui fica desse jeito sem né mas aqui tá antena do rádio e agora vou mostrar para vocês daqui já fiz a conexão isso aqui já vem com a multimídia que eu comprei importada né ela vem essas dois conectores com esses cabos eu já fiz a ligação vai tá aparecendo aí na imagem a ligação que eu fiz 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 até com cabo retrátil fica bem conectado isso aqui já era do carro essa parte aqui é a original do carro essa parte preta aqui já foi da outra instalação do antigo rádio aí como as conexões eram a mesma eu só fiz emendar aqui fiz a emenda vocês podem ver aqui ó os conectorzinho já vem já vem já vem com a multimídia né tudo novo e ali como eu mostrei é o motor do rádio da antena do rádio e a multimídia vou mostrar pra vocês aqui como eu mostrei né vem numa caixa bem simples tá zoando a zoadazinha porque tá solto já desencaixei fica mais fácil ela vem é bem completa multimídia no final do vídeo no final do vídeo eu vou deixar o link pra você na descrição vou mostrar pra vocês quanto ela tá gostando hoje vem um controle não tá funcionando ainda porque eu não comprei a pilha foi duas vezes não tinha aí vou gravar assim mesmo e tá aqui a multimídia é é um dinho cabe perfeitamente deixa eu tirar aqui da caixa ela vem com a moldura né mas dá pra reutilizar no caso aquela dali não vou mexer dá pra utilizar mas ela vem com uma nova bem novinha tá no plástico ainda e tá aqui a multimídia pra vocês essa multimídia tá vendo é dessa marca aqui o modelo aí tem entrada usb tem uma entrada de carregamento tem uma entrada micro cartão micro sd tem entrada usb o auxiliar o reset aqui tem um microfone pequenininho aqui na frente aqui é o controle remoto nessa partinha aqui tem a telinha e tá aqui a parte de conexão ela é bem completa você pode ver que ela é bem menor vou até comparar com o outro aqui ó o antigo o lado a lado fica melhor ela é muito mas muito menor ocupa muito menos espaço muito mais leve mas em compensação é surpresa né quando eu ouvi isso não é possível olha a diferença conexões aqui no caso são a entrada de alimentação né a conexão do som de energia e tudo mais que eu uso esses cabos aqui e aqui são as entradas que tem vai tá aparecendo esquema também na imagem aí eu mostro até lá no computador também vou ligar a câmera de ré tá vendo tem como de ré aqui tem rca tem antena da antena conexão tem a conexão para gps esse modelo aqui não tem mas existe um modelo que vem com conexão gps e tem mais uma entrada usb aqui você pode botar um extensor não vem um extensor mas você pode botar um extensor usb conectar aqui passar por dentro e por exemplo botar um dentro aqui uma saída usb conectar por exemplo um hd porque como ela é uma multimídia ela também reproduz vídeo até filme e tudo mais depois vou fazer um teste para vocês verem bora lá a instalação fixei aqui o celular ela vem ela tem um encaixe de um único jeito então não tem como tem todo o esquema na internet inclusive também esqueci de mostrar ela vem com o manual que é bem completo todo o esquema de ligação tem em espanhol se vocês conseguem ver aqui em espanhol e tem em inglês então não tem em português o manual mas dá para entender muito bem eu nunca tinha instalado instalei fiz a ligação correta tá vendo e agora vou ligar aqui para vocês verem para que fique em posição boa encaixa do único jeito então aqui na parte de baixo ele não consegue encaixar de baixo em cima não tem como inverter as ordens e aqui a parte de cima conectei acho que você pode escutar até o rádio funcionando eu vou dizer que o som não está muito bom os altos falantes estão péssimos do carro infelizmente aqui vou conectar a antena mas os altos falantes estão péssimos isso aí é um próximo upgrade que eu vou fazer na Paraty e está aqui em funcionamento vou delegar ela aqui vou pegar o celular para ficar melhor ela encaixa perfeitamente um jeitinho é claro ela encaixa fica justo e é assim que ela fica na na Paraty no Volkswagen Volkswagen Gol Paraty esses carros G4 na Volkswagen vou ligar aqui ela para você ver tem um botão de ligar você aperta aqui aqui eu vou ajustar aqui só a claridade para ficar melhor vocês verem reduzir aqui para ficar mais nítido pronto ela tem como trocar essas luzes ela em loop então eu vou mostrar para vocês como que modifica vou mostrar a configuração dela total aqui é o rádio tem aqui as pré-seleções se você quiser salvar por exemplo substituir aqui vou trocar outra rádio é só segurar na posição que você quer e ela fica salvo tá vendo tá salvo agora pronto aqui fica mudando as cores mas tem como modificar isso é uma central multimídia bem completa tem Android Auto e Air por CarPlay por fio né e espelhamento vou mostrar para vocês aqui ó aqui é o menu principal dela deixa eu desligar a solução para não ficar esse chiado né e aqui tem o rádio como já estava vou mostrar novamente aqui você volta para o início tem o Bluetooth que aqui você tem como conectar no celular via Bluetooth depois vou conectar digita aqui o número que quiser consegue sincronizar o a agenda o registro de telefonema aqui é o Bluetooth por música né você consegue parear e reproduzir aqui vai ser a configuração do Bluetooth ou seja a autobusca e aqui é a senha para conectar quando pedir a conexão né o PIN deixa eu voltar para cá tem o é para fazer o espelhamento aqui está ficando pronto agora vai dar certo reduzir aqui bem para ficar melhor você vê que a qualidade da imagem é muito boa aqui é o espelhamento aqui é o cartão micro SD vai dar inválido porque obviamente está sem USB 1 USB 2 que é a parte traseira sinal de AV é CCD no caso da câmara você tem como deixar a câmara conectada mostrando a ré né aqui você altera luminosidade deixa eu voltar aqui mais para cá tem calculadora é bem completinha pelo preço é super completo eu acredito aqui é relógio para você regular e aqui tem as configurações que eu mostro já passando para o lado aqui calendário e configurações vocês podem ver que o idioma dele está em inglês vou mudar o idioma para português de Portugal deixa eu só modificar aqui deixa eu encontrar linguagem tem todas essas linguagens está vendo tem português de Portugal não tem Brasil infelizmente mas tem bastante idiomas português de Portugal e vamos voltar aqui para configurações tem todas as configurações bip para você apertar ele ficar bipando desliga tem de volta ao início dirige bem e tal câmera frontal você tem como instalar como tem duas saídas de vídeo uma saída de vídeo uma entrada de vídeo tem como você instalar uma câmera frontal e ficar vendo aqui a cor do da lâmpada que está escrito aqui está em loop então por isso que fica trocando tem como modificar o tempo eu gosto de trocar aqui tem roxo azul ciano amarelo branco red verde e volto para o loop que fica trocando a cada 5 segundos eu gosto do vermelho que combina com a iluminação do carro que as luzes do os comandos são vermelhos que eu vou mostrar para vocês aqui tanto do vidro quanto do painel então fica muito combinando aqui não precisa modificar tem como restaurar padrão de fábrica e vamos lá aqui é a antena a frequência como ele vai procurar eu deixei a Europa funciona mas como eu disse meu som está muito ruim fica chiando mas o sinal funciona deixei a Europa aqui mesmo volante você tem como configurar ou seja se o volante tiver no meu caso não tem deixa eu tirar aqui para ficar claro não tem os comandos de volante então infelizmente não tem como fazer essa configuração mas existe a possibilidade deixa eu mudar aqui de volta aqui é para você definir uma senha configurações de som tem com os equalizadores super bem completo tem até como se modificar o balanço isso aqui eu achei surreal para um multimídia do valor que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo e vamos lá voltar aqui voltar aqui tem equalizador é... configurações aqui é o você mexer no contraste no brilho né modificar deixar mais forte tal aqui é o papel de parede que já vem dois pré-definidos né você pode modificar é... protetor de tela tem com tempo para desligar e tudo mais aí tem o idioma que eu mostrei para vocês setup de tempo que aqui você modifica a hora não vou modificar agora porque fica aparecendo aqui a hora e a data né e aqui é a versão do da central multimídia vou voltar aqui para o início e vou pegar o cabo e o salar ali para mostrar a vocês o Apple CarPlay e o Android Auto funcionando no caso só o Android Auto que não tem o Apple vou mostrar para vocês como eu disse a vocês ele é Android Auto Apple CarPlay por fio vocês podem ver deixa eu tirar aqui para ficar melhor tem esse simbolozinho aqui e daqui que é a entrada para Android Auto e Apple CarPlay e daqui é só para carregamento ou então você bota um pendrive aqui caso queira né vou botar aqui para vocês verem ver como que funciona deixa eu deixar aqui melhor visualizar o cabo da alta ponta já está conectado no celular só faço conectar ele vai pedir permissão porque como o celular aqui é do meu primo ele vai reconhecer que é uma nova configuração então vamos lá desbloquear aqui o aparelho pronto apareceu demorou porque estava desbloqueando o celular mas é bem rápida multimídia veja que isso é um Android Auto aí tem as permissões se dá ok ele vai fazer o parelhamento concluir o parelhamento e lembrando essa demora aqui é inicial porque é a primeira configuração primeira conexão do aparelho e também quem faz todo esse processamento é o aparelho então depende da configuração do aparelho vocês podem ver aqui estou carregando já está sincronizado YouTube Music mas você pode trocar depende do seu aparelho você configura no seu aparelho celular aqui a parte do GPS que está Google Maps aqui tem o menu Iniciar então opa apertei sem querer deixa eu voltar aqui para o início toda o catálogo tem como personalizar no caso né mas está funcionando Android Auto Waze WhatsApp YouTube Music Message Rádio e é completo aqui é o rádio que vocês podem ver aí tem o Waze também desabriu o Waze engosta e por aí vai YouTube Music como ele não tem conta ele não vai estar aqui passando é isso aí tela inicial fica dividido fica bem bem top é isso aí bem completo eu gostei bastante do rádio pelo valor e está aqui novamente o modelo para vocês aqui a marca aqui o modelo F7805C né tem o comandozinho aqui ó volume vou mostrar para vocês deixa eu ver se eu consigo reproduzir algum som aqui mas está funcionando perfeitamente vou gravar rapidamente ó está funcionando o som está vendo mas por conta direitos autorais eu não vou deixar rolando mas funciona desplogou se você quiser aqui ó ele volta automaticamente para o rádio e pronto funciona aqui ó beleza agora vou mostrar para vocês lá no computador toda o esquema de comprar inclusive tem estoque ele é importado mas tem estoque hoje no Brasil e está na promoção com desconto cupom e acompanhe pronto pronto aqui está no site do Alex Express vocês podem ver aqui é o mesmo modelo do meu que eu comprei tem a opção como eu comprei idêntico está aqui ó Android Auto Apple CarPlay espelhamento e tem ele com câmera já vem a câmera mas sobe um pouquinho o valor e no caso com a câmera infelizmente vocês podem ver aqui o valor além de subir paga importação porque não tem disponível no Brasil com câmera agora sem a câmera né inclusa mas vem com a conexão funciona perfeitamente você pode comprar a câmera fora a parte vai ficar 232 e 34 né já está com desconto né promoção super ofertas do Alex Express produto no Brasil vocês podem ver divide né cartão do Brasil e tem mais um cupom aqui embaixo desconto de cupom você clicando aqui vai estar o cupom de R$ 21,62 você clica aqui não perca ele já copiou vai ser aplicado no final do carrinho né vou mostrar aqui para vocês as funcionalidades do aqui ó vocês podem ver já instalado o cara instalou numa página de uma moto né aqui ó o Apple CarPlay funcionando é uma tela de 4 polegadas né resolução de 80x480 uma resolução muito boa 4 polegadas sensível ao toque aí tem Android Auto e Apple CarPlay por cabo né MP3 MP5 FM e espelhamento uma versão do Bluetooth é 4.1 né tem microfone embutido suporte até 32 GB no caso tem entrada auxiliar então é bem completo eu gosto porque aqui ó ele mostra todas as funcionalidades as configurações de cores que eu mostrei para vocês aqui a versão do Bluetooth né aqui é o que você sincronizar né configurar como eu falei para vocês também no vídeo a conexão do comando no volante né se configura aí reproduz tudo filme inclusive tá vendo vídeo aqui tem todas as conexões né explicações aqui como eu mostrei para vocês tá vendo entrada de energia e tudo mais saída de vídeo a entrada extra de USB antena né é bem completo aqui é bom você ver a medida mas funciona em todo o modelo Undine já testei também no Voyage G6 encaixa perfeitamente então aqui mas tem as medidas tá vendo 188 milímetros de de frente né de altura 58 e de profundidade 65 é bem completo aí como eu mostrei para vocês tá vendo vem esses dois conectores né que eu tô mostrando aqui para vocês na esquerda vem esse aqui que as travazinha vem o controle vem o manual né e tem essa marca tem vários outros modelos que inclusive hoje se você clicar aqui na na loja oficial no AliExpress da marca tem modelos armazém no Brasil você clicando aqui eu vou deixar até esses outros modelos tem com tela maiores tá vendo tem esse daqui esses dois são idênticos repetiram não sei porquê mas tem esse outro mesmo valor com a tela um pouco maior que é o mesmo valor ele tem até ali um pouquinho sobressalente mas tem que ver se não vai ficar cobrindo os botões como eu expliquei no vídeo né lá no carro mas é o mesmo a configuração também só que ele vai ser um pouco maior deixa eu ver se para aqui também 58 mais 24 milímetros que é o que a tela passa tem todas as medidas você pode vir aqui pegar uma fita de medida e fazer a configuração né medir no painel se vai dar certo aqui ó por exemplo como que ele fica instalado em outros carros aqui acredito que seja um Grand Sienna dá perfeitamente aqui eu não sei dizer qual carro aí eu boto o Fiat Uno aqui ó mas é um Grand Sienna muito parecido até no Up dá certo tá vendo os conectores são a mesma configuração é a tela de 5 polegadas no caso nesse modelo e é o mesmo valor vocês podem ver então claro daqui 232 vou deixar o link dele também na descrição mas principalmente esse que eu instalei já vi funcionando mostrei para vocês e recomendo também vou deixar o primeiro link na descrição já com o cupom de desconto né vou adicionar aqui para vocês verem tá 232,34 já copiei né tá aqui o cupom comprar agora é vocês podem ver 232 a estimativa de entrega dia 2 de fevereiro né frete grátis tá aqui em baixo se consigo mostrar para vocês frete grátis e tá aqui o desconto deu 21,62 que é o desconto do cupom da loja e tem umas moedas do aliexpress que deu mais de 10 reais e 54 de desconto ou seja vai sair para mim confete grátis 200 reais e 18 centavos isso pode ser dividido vai ter um acréscimo mas é muito pouco mas pode dividir em duas três se eu não me engano até em dez vezes né mas tá aí funcionando bom espero que tenha gostado do vídeo como falei vai estar na descrição deste vídeo é o link é isso aí espero que tenha gostado do vídeo é a minha primeira gravação assim usando né instalando então desculpe os erros aí e é isso aí espero que tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal deixar o like e a próxima modificação vai ser trocar os altos falantes que estão muito ruim então correr agora atrás de comprar os próximos altos falantes pro carro fechou? deixa o like comenta aí e se inscreve no canal forte abraço valeu